É bom ter começado no dia 13 de novembro, dois voos para semana. Em Amsterdam, para Bonneiro. Uma quantidade de passagens... Desculpa, não está para os passageiros, não, que está bem em um hotel, mas também é bonito estar, quando você recebe a estour, não está bem para a gente que cumpre passagens só. E a minha família, porque vai visitar a família na Holanda, ou a família na Holanda, que é bem em Bonneiro, não pode comprar estour só. Isso é bem bonito. Detalhe no entanto que antes de Abuelo? Abuelo, para Bonneiro, tem uma roupa conveniente. Abuelo sai quase 10 horas da noite. Isso significa que eu tenho 3 dias ainda que eu vou ficar em Bonneiro. Outra competência é que sai mais trempando. Então, está aqui para o dia. Trove que correndo, sai até 10 horas da noite, para chegar na Holanda, uma hora e meia dia, se não me equivocar. Quarto para o dia. Então, Abuelo está bom. Abuelo está conveniente, está bom para turistas, não se queres. E o que gostou do seu esforço quando você está a medir a companhia correndo? Correndo na companhia grande, você sabe? A mim mesmo comecei com a trapa correndo em novembro. A companhia é grande, com milhas e milhas de treinadores. Oficina na Turquia, na Holanda, na Bélgica, na Dinamarca, na Corsau. A mim mesmo está a trapa correndo na Corsau, onde não tem 4 hotéis. O plano não está para o hotel na Bonneiro ainda. Não tem plano para o hotel na Bonneiro, um hotel de correndo na Bonneiro. Mas nós estamos lá junto com 20 hotéis aqui na Bonneiro, com nossos passagens via correndo.com e correndo.nl. Foi que dia voelando no começar? 13 de novembro. Não sei que era começar mais trempando, mas tem um pouco, mas tem uma regla, mas tem um pedido para voelar, mas trata-me com a companhia de Espanha e avião. Com um avião cruzado de uma companhia World to Fly na Espanha. A companhia é uma companhia mais grande mesmo. São Sousa e avião mais moderno que tem no mercado. Agora aqui, A350, Airbus A350. Super moderno, eficiente. Minha sabora é dois ou três via a caba. Eu volo aqui para a Holanda. É bom, bom. Prima. Você tem que pensar que correndo... Ai, não. Estou na luta malíssimo. Com a mina luta malo. Mas... Eu posso... Eu posso convencer que não tem caso. É avião super moderno. E... É bom citar. Nós não temos economia clara só. E nós temos uma secção de alante com os adultos. E não tem 16 anos para cima só para o cinto de alante. Não tem que ser mais tranquilo para a renda grande. O importante é o arreglo aqui. É o começo comercial aqui. Está aqui. Nós temos também para comprar paquetes para outras destinações de correndo, não? Sim. Também oferece passagem paquetes fora de Buneiro para Amsterdam. Nós temos três hotéis na Amsterdam. Os hotéis na Turquia. Os hotéis na Grécia. Na Espanha. Em Dubai. Tem quantidade de paquetes que você pode comprar. Via correndo.nl ou correndo.com. Fora de Buneiro para passar vacanhas. Outro caminho da Europa. Correndo está conhecido na Europa. Nós temos 35 aviões. Bola.n ou correndo.n ou correndo a Europa. Nós vamos iniciar com o voo na Buneiro para Amsterdam. 299.m. O paquete é estulso, 299 euros para o bai, 299 euros para o bimberg. Não sei como se apressa, mas é a tua costa de abrir com a fraga e anboa. Se é demanda de alto, passa-se o pior para o bimberg, se é demanda de alto, passa-se o pior para o bimberg, mais econômico. Mas é a tua companhia de aficionado, que é a tua diferença.